Fala Fala Seria covardia ir embora Sem dizer por que Existem tantas páginas nessa história Pra escrever Não venha inventar o fim Fala Depois de tanto tempo juntos Você vai deixar No ar Será que pensa que agindo assim O amor irá Mudar Há tanto ainda Pra viver Tudo é nada Sem você Nosso amor não acabou e ainda Digo mais Vou te fazer lembrar de tudo Que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Tô pagando Pra ver Se você É capaz De me esquecer Oh Nosso amor não acabou e ainda Digo mais Digo mais Vou te fazer lembrar de tudo Que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Sábado Maior Tô pagando pra ver Se você É capaz De me esquecer Ei 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 Oh Sábado Maior Sábado Maior Sábado Maior Páginas dessa História pra escrever Não Venha Inventar Fala Fala Depois de tanto tempo juntos Você vai deixar No ar Será que pensa Que agindo assim O amor irá mudar Não Tanto ainda pra ver Tudo é Nada sem você Nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar Vou te fazer lembrar de tudo Que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Tô pagando pra ver Se você É capaz De me esquecer Ei 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 Nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo Que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você É capaz De me esquecer Ei Ei Sábado Maior Sábado Maior Olá boa tarde Estamos começando mais um Sábado Maior Sábado Maior Pra você a partir de agora A gente vai chegar na sua casa Vai ligando pra amiga Liga liga para o amigo Diga que o programa de entretenimento Sábado Maior Esse dia da tarde A gente vai ficar levando o melhor Pra você do entretenimento Da televisão local Então liga liga pra amiga Liga liga para o amigo Diga que nós já estamos no ar Em boa companhia né Olha que tá aqui hoje os meninos Valdo Felipe Mandando muito bem Esses meninos que começam a trajetória De sucesso E hoje mandam muito bem E vão ficar com a gente Essa tarde maravilhosa do Sábado Obrigado por estarem aqui com a banda Viu? Olha mas também eu vou dizendo pra você Vai ligando pra amiga Liga 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 pra amiga Liga 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 para o amigo Diga que nós já estamos no ar Em alto astral pra você Mas eu começo o programa também A gente tem que vir pra cá arrumado né Então homem tem que ter estilo Mostra aqui minha roupa Mostra aqui Vem do sapato Vem pra cá Mostra aqui o sapato Bem bacana aqui Olha aqui O sapato bem legal aqui Pra você ver Porque lá é assim A DLT tem tudo isso pra você Olha aqui a calça né A gente tá assim bem despojado hoje Bem legal Pra você Então moda com estilo É na DLT Que fica lá no Riverside E vai você Também pra lá Pra você ficar bem bonitão Pra sua namorada Ou namorada Ou esposa Vai lá comprar roupa Pro teu maridão Pro teu homem Ele vai amar ficar Um estilo bem bacana Porque é assim que se faz Homem tem que ter estilo Estilo é na DLT Olha aí Que maravilha né Agora eu quero falar Pra você também Da fanpage né Da fanpage do Sábado Maior Tudo que acontece aqui Você vai vendo na fanpage As matérias Entra na fanpage Sábado Maior Você acompanha Olha aí Você encontra tudo Tudo que acontece Essas matérias maravilhosas Que a gente faz Que a gente passa aqui Você acompanha tudo aí Tudo aí mesmo E também tem o nosso Instagram Vai entrando aí Apresentador Mariano Aí você vê as fotos Tudo que tá acontecendo aqui Você já vem Já vai postando Pra você É isso aí Apenas começando O Sábado Maior Pra você Nessa tarde do sábado Onde tá uma delícia A tarde é legal E aí meninos tudo bem? E aí Mariano tudo bem? Prazer a graça aqui Que você nesse sábado Sempre recebemos aqui Prazer a todos nós É isso Filipe Prazer demais Agradecer TV Antena 10 Que é líder em audiência A gente essa hora Comanda o Piauí todo Uma boa parte do Maranhão Ele naquela cidade Vinha de Pernambuco Do Ceará A gente vai entrando né? Já agradecer Mariano Pelo convite A gente tá aqui no seu programa Que a gente sempre Sente honrado Quando vem aqui Muito bem recebido Obrigado de coração E é muito bacana A gente vai conversar Com esse cara aqui Deu uma palestra maravilhosa Aqui em Teresina O maior sucesso Ele que é da nação nordestina Aquela fanpage Que todo mundo Mais de 20 milhões de pessoas Já veio O carro é bom Tinha que ser do Ceará Tu sabe quando chegaram Quando chegou um astronauta na lua Quando os americanos chegaram Já tinha cearense na lua? Cearense é isso aí Muito mais Mas eu quero falar agora aqui Do meu Do seu Do nosso cartão de crédito Qual é o nosso cartão de crédito? Ah, é o crédito shopping Mais conquista na tua vida Solta o VT Eu falo da conquista da cajuína Cristalina em Teresina São muitas as conquistas Que se faz no Piauí Eu falo da conquista da fé Do sírio de Mazaré Conquistas que você só acha no Pará Eu falo da conquista do Araguaia Eu falo da conquista dos lençóis Maranhenses Do pubar Meu boi Arroz e do chá O que conquista você? Conquiste com CredShop CredShop Mais conquistas na sua vida E é mais conquista sim Na sua vida O CredShop Esse cartão que é do Piauí Já tá em quase todos os estados do Brasil E começa aqui E a gente recebe você Qualquer ponto comercial Você encontra Você chega com seu cartão E você faz a sua compra Serviços também CredShop Muito mais conquista Na sua vida Mandar um bem pro Dr. Aécio Que é o diretor executivo Desse grupo maravilhoso Que estão conosco Esses anos todos aqui Ajudando a gente a fazer O sábado maior E levar alegria Pra você É isso aí É muito legal mesmo Sábado maior Beleza A gente vai já Botar vocês Pra tocar muito aqui hoje Com certeza Tamo no ponto A gente tá muito feliz Agora eu vou conversar Com aquele cara ali Talvez Que ele está aqui com a gente É o cara vem do Ceará E aí querido Tudo bem? Como é que cê tá? Tudo bom, macho velho Fala pra mim Olha esse cara gente Mais de 20 milhões de pessoas Acessa Nação Nordestina O cara é bom Pra caramba Vem de uma cidade De 18 mil habitantes Foi pro mundo O mundo todo Vendo esse cara Acessando Como é que é amigo? Como é a sensação De você um cara nordestino Falando a linguagem nordestina E o mundo quer ver Quer ouvir Em toda parte do mundo Tem um nordestino Não é verdade? Em todo canto do mundo Brincadeira Lá no meu alto santo Sim, sim Em 2011 Uma cidade com 18 mil habitantes 18 mil habitantes Eu sempre fui lá O menino que sabia Bolir em computador Então Sempre fui desenrolado Com computador E sempre fui muito apaixonado Por cultura Sim, sim, sim Fui professor de teatro de rua Dez anos Sempre focando muito Na questão cultural E principalmente nordestina Sim, sim E unir Essas duas ferramentas A informática e a tecnologia E a paixão Pela cultura E Pelo nordeste Principalmente pelo nordeste Principalmente pelo povo nordestino Eu digo que o nordeste Tem muita coisa boa O nordeste tem uma culinária incrível Tem belezas naturais Invejáveis É verdade Um artesanato Cultura Literatura Música Agora, o melhor do nordeste Meu amigo É o nordestino O povo nordestino É quem merece ser valorizado Eu disse que você foi convidado pelo SEBRAE Fiz essa palestra maravilhosa Na última quarta-feira Não é verdade Foi um grande sucesso Aliás A gente vai já mostrar A abertura da feira maravilhosa A feira do empreendedor Mas olha É muito legal E o que que você Conta pra gente O que que mais as pessoas Vão acesso Nessa sua fanpage O que que as pessoas Gostam de ver Mas é a culinária Ou é o vocabulário Ou é o jeito nordestino de ser Porque ser nordestino É um orgulho É um orgulho mundial Não é? É verdade E principalmente Hoje em dia A nordestinidade está em alta Sim, sim Em 2011 Eu conto isso Que em 2011 Eu identifiquei Que as pessoas ainda Tinham um certo receio De assumir Essa nordestinidade Nas redes sociais Existia aquela coisa O nordestino Ainda tinha aquele sentimento De às vezes se sentir inferior E hoje não Hoje graças A essa questão Então esse trabalho Principalmente que eu desenvolvi Que fui pioneiro Nas redes sociais Desde 2011 E que hoje Como você falou A fanpage na ação nordestina Que foi um projeto Que começou pequeno Mas hoje tem mais de um milhão De fãs e seguidores Alcança em média 20 milhões de pessoas por mês E levou Essa nordestindade Levou Todos os elementos Que afloram Esse orgulho De ser nordestino Como você falou A culinária O turismo O caboclo está lá em São Paulo O caboclo estava lá em São Paulo Nas redes sociais De repente Ele abre o Facebook Aí ele vê uma foto lá De uma bruaca Com café Três horas da tarde Você está entendendo E aquilo ali É verdade Estimula ele A compartilhar A compartilhar A nordestinidade A compartilhar As raízes Então você conseguiu usar Exatamente a tecnologia Que é acusada De ser a vilã Que está matando as raízes Você conseguiu usar a vilã Como arma Para manter Essa cultura Mais viva Do que nunca Mas você foi Super inteligente E pegou A coisa na hora certa No momento certo Quer dizer Eu digo sempre Que a rede social É magnífica Quando você pode Tem muita gente Que usa para o mal Não foi o seu caso Você foi usar Para poder valorizar E fazer com que a gente Que é nordestino Muito mais orgulhoso E foi o que aconteceu Querido Todo mundo acessa Todo mundo gosta de ver E as pessoas comentam muito Isso é muito legal Isso é muito bacana É verdade Você falou agora Eu lembrei Semana passada Eu estive no programa Da Fátima Bernardes No encontro E ela falou isso Ela disse Quando eu falei De usar as redes sociais Para o bem Para o bem E eu disse Para uma causa nobre Que é representar Que é defender O povo nordestino E Fatinha Que agora é minha amiga íntima Fatinha disse Braulio Na verdade Quando você defende O povo nordestino Você está defendendo O povo brasileiro Então eu fiquei muito feliz Com esse reconhecimento também Porque o Brasil todo Em todo lugar tem Quem construiu o sul Foi o nordestino São Paulo é a maior capital do nordeste É verdade É verdade Eu tive em São Paulo Ano passado A convite do Sebrae Fazendo um encontro O Piauí Sampa E tive inclusive Com o presidente Da associação Dos Piauí Sampa Mais de quarenta mil Piauí Sampa É muita gente É a mundiça todinha É a mundiça Vai toda para lá Tu já pensou? Vamos tudo fazer confusão Isso é muito legal Não é não? É verdade A palestra aconteceu Com muito sucesso Porque realmente É a Feira do Empreendedor Um sucesso absoluto Lá no Teresina Hall E você deu o seu show Apresentou lá Muito bacana Eu queria agradecer a você Mas eu queria que você Junto comigo Assistisse Porque você chegou Depois da abertura Eu queria que você assistisse A abertura Dessa feira Eu estive lá Entrevistei o presidente Doutor José Eliastraja Que é o nosso É o nosso maior mandatário Aqui da casa É o proprietário Da TV Antena 10 E ele é o presidente Do Sebrae A gente vai agora conferir Vamos ver comigo? Opa! Bora lá! Vou agora rodar o VT Que eu estive lá E foi muito legal Bacana demais Solta o VT Sebrae do Piauí Fazendo uma feira de empreendedorismo Olha, o Sebrae já é conhecido E faz o diferencial na vida dos pequenos empreendedores E não é diferente desse ano Eu estou aqui com ele Um dos diretores do Sebrae Mário Lacerda Que vai contar pra gente Esse segredo Que o Sebrae Onde chega Faz o diferencial na vida das pessoas que vão à busca do sucesso É isso, Mariano É nosso dever É nossa função É trabalhar em prol dos pequenos negócios Em prol daqueles que iniciam a sua atividade Ou mesmo aquele que já desenvolve uma atividade Que seja pequeno negócio O Sebrae tem essa atribuição De estar perto De estar apoiando Para que ele seja competitivo Para que ele aumente a sua sobrevivência Para que ele possa crescer E um dia se tornar uma média Uma grande empresa E a fé do empreendedor Cumpre esse papel De aumentar o conhecimento Aumentar a competitividade Dessas empresas O bacana de tudo isso É que as pessoas vão em busca mesmo A gente vê aqui Pessoas de vários segmentos Em busca de conhecimento Em busca de descobrir O grande sucesso É verdade É verdade, Mariano Olha, a nossa expectativa Nesses 5 dias É de ter Algo em torno Em torno de 30 mil pessoas aqui Imagine, 30 mil pessoas Ávidas por conhecimento E aqui o Sebrae cumprindo Essa importante função E não são só pessoas De Teresina É de todo o estado Nós temos pessoas De Corrente e a Parnaíba Participando Vindo participar Através de caravanas Do interior Participar da fé do empreendedor Nossa expectativa É muito positiva Hoje é o primeiro dia Já temos mais de 7 mil inscritos A expectativa É que a gente Chegue aí A um volume próximo Como eu já havia dito De 30 mil participantes O Sebrae faz o diferencial Quando organiza E organiza bonito A gente entra aqui E sente a organização Sente tudo A gente vê Como vocês fazem Tudo com muito carinho E com muito respeito Aqueles que vão em busca Do sucesso É verdade também O empreendedor Ele merece Merece esse respeito Merece ser bem acolhido Também é função Do Sebrae fazer isso Acho que não só o Sebrae A atividade dos pequenos negócios Ela é essencial Para o estado do Piauí É a base da nossa economia É a base do trabalho Para que você tenha uma ideia No mês de setembro Todo o saldo de emprego Gerado no estado do Piauí Decorreu dos pequenos negócios Então ele merece respeito E o evento feito dessa forma É uma demonstração de respeito Os pequenos negócios Estou aqui com a Janaína Moraes Que é gerente da unidade Lá da Amiga Onda Mas está aqui também Na feira do empreendedor Fala pra gente Desse momento único O Sebrae faz o diferencial né Janaína? Isso faz o diferencial E o Senac está aqui presente Também contribuindo Para essa feira Que mostra todo o processo De empreendedorismo Que o nosso estado tem né E o que esse empreendedor Pode investir Conhecer os estandes Conhecer os investimentos Que ele pode E o Senac trouxe aqui Hoje também Para mostrar os cursos Algumas atividades Que os nossos alunos Mesmo vem desenvolver aqui Para mostrar o trabalho Que a gente tem Mostrar os cursos Que a gente tem Para esses empreendedores Do Piauí Queria que você falasse Para a gente O que a gente está vendo aqui? Bom, hoje a gente está trazendo no estande As meninas do curso né De maquiagem Elas estão fazendo modelagem De sobrancelhas Então nós estamos aqui Fazendo todo o processo Modelando Orientando melhor Como né A melhor sobrancelha modelada Para esses clientes Que estão vindo aqui do Senac Do ali também A gente está hoje Fazendo né A maquiagem cênica Com as crianças né Com as crianças né As nossas crianças Adereços E aí a gente está tendo Batman Palhaços Borboletas Então a gente está Trazendo esse também Que é um curso Que a gente tem no Senac De maquiagem cênica É uma festa então Isso é É uma festa Vem comigo para cá Para a gente mostrar aqui Olha aqui as pessoas aqui Nesse momento Todo mundo quer ficar bonito né Quem não quer ficar bonito? Você é aluna do Senac Fala para a gente aqui Nesse momento aqui Fala para a gente Desse momento Dessa feira De empreendedorismo Do Sebrae Junto com o Senac Maravilhosa Dá oportunidade Para que a gente Mostre o trabalho Da gente A qualificação Que o Senac Disponibiliza Para pessoas Que realmente Buscam Uma boa qualidade De trabalho Com relação A beleza E qualquer outra área Em que a gente Possa querer Estar trabalhando Música Eu me invadeço muito Dessa feira Porque ela está Excepcionalmente organizada E nós devemos isso A equipe Da diretoria executiva Inclusive De todos os funcionários Do Sebrae Do menor ao maior É muito gratificante A gente Em final de mandato Ver tanto sucesso Teresina Sempre que eu venho aqui Me surpreende pelo dinamismo Pelo crescimento Mas vir aqui Durante uma feira Do empreendedor Do Sebrae Do Piauí É realmente algo surpreendente Uma feira Com uma energia Com um dinamismo Inacreditáveis Um volume de gente Participando 30 mil pessoas Quer dizer Eu jamais esperava Fora do chamado eixo Rio-São Paulo Encontrar um evento Tão grandioso Tão bem organizado E com tanto interesse Pelo empreendedorismo Ou seja Isso mostra Que é um estado E Teresina Uma cidade Comprometida Com sua evolução E seu crescimento Isso é sempre muito satisfatório Era o bacana de tudo isso Que a gente viu Que as pessoas Ficaram paradas Assistindo Olhando atentamente Porque você Viajou pelo mundo Do negócio E mostrou Que o que era bacana Fazer antigamente Hoje não é mais Mas o que Já foi E poderá ser Quer dizer Você deu uma aula De como fazer negócios Na verdade O que é importante As pessoas entenderem É que o mundo Evoluiu De maneira tão exponencial E tão rápida Que o que era bom Não necessariamente Continua bom E nós vamos ter Que ter a capacidade De reaprender Tudo aquilo que a gente aprendeu Mas antes Vamos ter que desaprender Aquilo tudo Para reaprender novamente E desaprender É sempre muito difícil As pessoas resistem A mudança Então hoje O nosso assunto Foi exatamente isso Vejam o que o mundo Está mudando Por favor Mudem com ele Mude porque vai valer a pena É isso Agora dá um recadinho aqui Para quem está assistindo A gente nesse momento Qual o recado que você dá Para aquela pessoa Que está em casa Que acha que não vai dar certo Tem um negocinho O que você diria Para essa pessoa Que está vendo a gente Nesse momento Olha o que eu podia dizer É que são em momentos Onde a gente mais tem dúvidas Sobre o crescimento A evolução do país São em momentos de crise Que os verdadeiros empreendedores Ganham vantagem competitiva Exatamente Quando ninguém está investindo O que investir faz diferença É muito mais difícil Competir e vencer No mercado onde todo mundo Acredita que vale a pena Competir e vencer Agora no mercado Que está todo mundo receoso Esse é o momento De se atirar De se jogar de cabeça No seu sonho No seu empreendimento Porque com certeza Em períodos de crise É mais fácil vencer Do que em períodos de abundância É verdade Bacana demais Olha um sucesso Essa feira do empreendedor Eu quero parabenizar Toda a diretoria É do SEBRAE aqui Aqueles que coordenaram E as pessoas que fizeram presente Realmente magnífico mesmo Querido Eu vou encerrar Essa nossa entrevista aqui Mas a sua palestra aqui Foi um sucesso também No SEBRAE Um sucesso absoluto Lá no Terezinha Hall Eu queria Qual foi o grande momento O ponto Que todo mundo vibrou Qual foi esse momento Eu queria que você fizesse aqui Para a gente Para mostrar aqui Para o meu telespectador Primeiro vou agradecer O SEBRAE Pelo convite Pela oportunidade E eu tenho certeza Que próximo ano Vou estar na feira De novo E eu costumo dizer Sim Começo sempre minhas palestras Falando do poder do não O poder do não Porque o Petrúcio Amorim O poeta Petrúcio Amorim Ele disse O sim meu amigo O sim Ele constrói Mas o não O não Constrói muito mais E uma vez Chegaram para o poeta Zé da Luz Aí disseram para Zé da Luz Que para falar de amor Precisava de um português Correto Sofisticado Precisava de um português Bem dizido Aí Zé da Luz Fez um poema chamado Ai se sesse Diz o seguinte Se um dia Nós se gostasse Se um dia Nós se queresse Se nós dois Se empareasse Se juntinho Nós dois Vivesse Se juntinho Nós dois Morasse Se juntinho Nós dois Drumisse E se juntinho Nós dois Morresse Se pro céu Nós assobisse Mas porém Se acontecesse De São Pedro Não abrisse A porta do céu E fosse Te dizer Que o que é tulisse E se eu Me arriminasse E tu com eu insistisse Para que eu me arresolvesse E a minha faca Eu puxasse E o bucho Do céu Furasse Tá ver Que nós dois Ficasse Tá ver Que nós dois Caísse E o céu Furada Riasse E as virges Todas fugisse Zé da Luz Fez esse poema Porque disseram pra ele Que ele não podia E o não Ele tem poder Acredite nos seus sonhos E essa é a mensagem Que eu passo Eu sou um caboclo sonhador E eu tô aqui Pra incentivar As pessoas a sonharem É isso mesmo Bravo Obrigado querido Sucesso Sucesso Obrigado Pra nós Com alegria grande Conhecê-lo e trazer você aqui No sábado maior Para levar a alegria E a gente que faz um programa De arte e cultura Aqui no estado do Rio E que valorizamos a arte E a cultura desse estado Nordeste desse país Não poderia você Passar por Televina E não vir aqui Nos dar um abraço Mas você que é conterrâneo Que acaba da peste Pois é Valeu querido Um beijo no teu coração Sucessasso Viu? Obrigado, obrigado, obrigado mesmo Aí Agora eu quero falar aqui Da Uni Nova FAP Vai ter vestibular Vamos ver? Solta o VT Algumas chances são únicas Por isso aproveite as oportunidades Mire no seu objetivo E acerte no melhor pra você Vestibular Uni Nova FAP 2015.1 Seleção pela nota do ENEM Ou prova agendada Inscrições abertas Agora com dois novos cursos Sistemas de informação E engenharia ambiental e sanitária Para mais informações Acesse o site UninovaFAP.edu.br Mire no futuro E acerte no Uni Nova FAP O seu centro universitário É isso aí Uni Nova FAP A fazer no seu vestibular E o vestibular da Uni Nova FAP Vem aí E você pode ser também Um aluno da Uni Nova FAP Que é uma referência No ensino superior Quem sabe cozinhar aqui? Cozinhar Um arroz branco com ovo Todo sabe Tanta coisa Eu vou ter que dar uma aula Para você De como aprender a cozinhar Está de parabéns Quem sabe A gente pega mulher também Cozinhando Sabia? Pela boca É Vocês pensam todo Pensam que é só pela voz Cantando É verdade Se fizer uma comidinha gostosa Um feijãozinho Uh! Aí você consegue Sabia disso? É verdade, concordo com você A gente tem um quadro aqui Que vocês verem Que é o Boa Mesa Com certeza O Boa Mesa A gente vai agora mostrar Um prato delicioso É fácil de fazer Vamos aprender Uma massa gostosa Aí de repente vocês aprendem Chamar a namorada Ou a mulher Vou ficar em casa Preste bem atenção aí Porque o trem é bom Olha Então vambora Boa Mesa Você vai aprender agora A fazer um peixe delicioso Aqui no Boa Mesa agora Ó Boa Mesa Que é um oferecimento de quê? Do Cavalho Supermercado Tem sempre um pertinho de você Tem sempre um pertinho de você Gente, é lá que começa a tua boa mesa Vamos lá? Boa Mesa Oferecimento Carvalho Supermercado Sempre pertinho de você E aí mais um Boa Mesa pra você Um oferecimento do Carvalho Supermercado Aonde começa o seu Boa Mesa também Não é isso? E olha Tem sempre um pertinho de você Mais uma vez Eu vou com aquele chefe Que fez aquela comida deliciosa Pra gente semana passada Tudo bom, né? Tudo bem Querido Olha, deixa eu fazer uma coisa pra você É percussão mil Bacana demais Comemos bem naquele dia Foi muito gostoso Aquela massa lá Aquela massa deliciosa Fala pra gente aqui Que as pessoas querem saber Você atende também banquetes, né? Ah, tem Olha aí, tá aí o telefone dele Se você quiser fazer um banquete daqueles bem gostosos Olha aí o telefone do chefe O chefe que tem mais de 20 anos já trabalhando Na gastronomia do Piauí Mas hoje nós vamos fazer o quê? Hoje a gente vai preparar um peixe Hummm Qual é o peixe? É o filé de peixe ao molho de alcapaca Com perfumezinho de tomilho Pra dar só um toque especial Mas fica chique Vamos ver os ingredientes pra fazer esse peixe? Confira com a gente Vamos agora aos ingredientes 300 gramas de filé de pescada 100 gramas de alcaparras 80 gramas de cogumelos 200 ml de azeite de oliva extra virgem Limão a gosto Sal a gosto Trigo e tomilho Colocou tudo direitinho Agora vamos para ver passo a passo Chefe É com você Vamos lá Vamos lá Primeiro Mariana a gente tem que temperar o peixe né? Sim sim Peixe pega tempero muito rápido né? Rápido demais É verdade Não tem muito segredo Tempero de peixe Geralmente é sal e limão mesmo Sim sim Né? Só dá uma empanadinha nele Uma empanada? É Porque quando ele vai pro fogo Pra evitar ele ficar grudando Ah sim sim É sempre bom a gente dar uma empanadinha nele Vamos levar ali pro fogo novamente Vamos lá Bora pra cá Fica comigo pra cá Vem com fogo alto porque Assim Pra evitar que ele asse antes do tempo né? Certo certo Às vezes o peixe tá meio grosso e Corre o risco dele ficar assado só por cima né? Então o fogo embaixo é isso Vai ir controlando né? Vai ir controlando Vai ir controlando Aí a gente coloca aqui os fiozinhos de azeite Azeite do pão Azeite do pão Tem que ser né? Comprado do Carvalho Olha aí gente Produz Carvalho que faz a sua boa mesa deliciosa Olha aqui A gente já tá sentindo também que já tá Olha aí Olha aí Que lindo chefe Tá viradinho ó Tá viradinho Tá viradinha né? Tem que ver Tá viradinho né? Tá viradinho né? Então a gente vai deixar aqui ficar 5 a 10 minutinhos Gira o meu reloginho aí que a gente vai voltar com ela já no ponto Pra montar o prato, não é isso? A gente volta já Bator os 10 minutinhos, a gente vai tirar Agora a gente vai fazer o que? A gente vai botar ele lá no prato, fazer a montagem E voltamos pra fazer o processo do molhozinho dele Vamos levar? Bora Vamos aqui, vamos aqui Eita, mas cabulito Vamos fazer o processo do molho Nós vamos usar o que? O molho, nós vamos usar lá Aqui o cogumelo Sim, sim Aí o cogumelo A alcaparra Sim E o tomilho, sim Ah, o tomilho aqui, né? O tomilho que é o perfume que vai dar Ah, que vai dar o toque Então vamos lá? Ok 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 Agora a gente volta pra lá Agora a gente volta lá pra fazer a montagem do prato Pra fazer a montagem do prato Vem com a gente E a montagem do prato Olha que lindo, gente Olha aqui, que lindo Belo, belo, belo mesmo Pode se deliciar com ele Beleza Olha que tá pronto, né, chefe? Tá pronto Mais uma vez eu quero agradecer a você pelo carinho A gente entra aqui na sua casa Olha como ficou lindo Gente, você pode fazer também Esse buamês em casa Olha que bacana Fala aqui do prato, olha aqui, né? Uhum Aqui as As alcaparras tem ali, né? Sim Sobre o peixe O cogumelo Uhum Um limãozinho É o molho suave Que é só com azeite mesmo, né? Uhum Tem aqui o limãozinho O limãozinho que dá um toque, né? É, olha aqui a gente bota isso, né? Isso Ah, aí fica muito gostoso mesmo, né? Fica Mas olha, mais uma vez a gente vai doar uma cesta aqui Que vem lá do Cavalho, né? Bacana, porque eles fazem, ensina você a fazer aquela comida deliciosa Ou boa mesa, né? Os grandes profissionais E a gente dá uma cesta para uma gestação de caridade Para a gente citar aqui presenteando as pessoas O prato do Cavalho Isso aqui vai para aquele grupo É anjo sem asas São os meninos maravilhosos Que fazem um trabalho ótimo Que ajudam os menos favorecidos Então a gente vai mandar essa cesta para vocês Para vocês chegarem e darem aí Para alguém que vocês estão ajudando Que está precisando muito Porque a gente brinca de fazer comida aqui Faz sempre um chefe Mas acima de tudo a gente faz também filantropia É isso aí Mandar um beijo mais uma vez para aqueles que fazem O Cavalho Supermercado Que é o nosso supermercado É lá que começa o Boa Mesa de todo mundo Um beijo para vocês aí E agora eu vou provar a melhor parte, né? Ai que legal É a melhor parte Vem comigo, hein? Obrigado, Mariano Obrigado, Mariano Sucesso sempre, viu? Obrigado Se quiser usar ele para ele fazer o seu banquete Aí eu estou na frente dele Boa Mesa Oferecimento Carvalho Supermercado Sempre pertinho de você E tem sempre mesmo um pertinho de você É onde começa a sua Boa Mesa O Cavalho fazendo 28 anos E é maravilhoso É lá que começa a Boa Mesa É da família piauiense Mandar um beijo aqui para os meus queridos Que fazem o Cavalho Esse supermercado que nos orgulha demais Meninos eu vou aos comerciais com vocês Vamos que vamos Olha, mas tão bonito aqui Que tão danado Bonito Mostra aqui Lindinho Esse aqui é para mim, né? Esse é seu Ai que legal Muito obrigado Eu já ouvi quando eu saí daqui no carro Vou sair ouvindo aqui Valde e Felipe Esses meninos maravilhosos Que eu tenho um carinho Um respeito Muito grande para vocês A gente também Vocês sabem que não é de hoje Tem esse carinho assim que a gente gosta Porque você foi um dos programas Que abriu as portas Vocês começaram com a gente aqui Meninozinho Alguém veio pedir para vocês Começarem aqui Começou E eu falei que vocês iam fazer Lembra o que eu disse? Lembro, lógico A gente tem Uma boca abençoada, né? Coisa de Deus Com certeza Olha, eu vou aos comerciais No próximo bloco Eu vou ter ele De seu Andrade Vocês conhecem o de seu Andrade, né? Muito O maior humorista do momento do Piauí Ele vai estar aqui com a gente E ele ganha dinheiro me imitando, né? Só que eu peço para ele não desmuecar muito Porque pode ser que a minha família Vá assistir Eu digo Desmueque menos Não precisa desmuecar muito Aí Tu agora riu Tu nunca imaginou Que eu ia falar Nem eu pensei Que eu ia falar Saiu por aqui Pelo amor de Deus Eu peço para ele não desmuecar Eu digo Não vá Que meu irmão vai ver Eu dou afilhado Estudir minha família Mas Mas fazer o que, né? Ele ganha dinheiro É assim Me imitando, né? Só não desmueque muito Eu peço para desmuecar Mendo Aí ele Ele tem hora Que se empolga Mas Fazer o que, né? Do próximo bloco O de seu vai estar aqui O querido de seu Vai estar aqui Eu vou continuar em boa companhia Desses meninos Que eu quero o maior Bem, o maior carinho Que onde eles vão cantar É um grande sucesso Valdo e Felipe Mas tu gostou Tu gostou da piada Eu não sabia que eu ia dizer isso Foi loucura da minha parte Eu volto já, gente Fica com o Valdo e o Felipe No próximo bloco Eu tenho o de seu Andrade Sábado Maior Pra você Sábado Maior Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Já fui doente Naquela mulher Sei que agora ela deve estar olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Sábado Maior Foi por um triste Mas sua inca vai ser o que ela sempre quis